As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Itapema começam a retornar a partir da próxima segunda-feira. A medida tem como base o decreto estadual número 1408 de 2021 e as ações planejadas na biossegurança. Nós iniciamos na próxima segunda-feira, no dia 23, um retorno com os nossos alunos da educação infantil sem alternância. As crianças que estavam vindo em dois grupos, o grupo A e o grupo B, agora vão vir todas para este CMEI, para os diversos CMEI que a gente tem na rede municipal. O ensino fundamental, as crianças do primeiro ao nono ano, também vão ter essa flexibilidade. Todos os protocolos de biossegurança estão sendo tomados em todas as unidades de ensino aqui do município. O plano de contingência está sendo alterado e a gente vai começar um primeiro passo em busca da normalidade, com mais crianças dentro das nossas escolas e CMEI. Para garantir ainda mais segurança dos professores, demais funcionários e alunos, kits com produtos especiais para a higienização de mãos e superfícies, começaram a ser entregues nesta quinta-feira nas unidades escolares da rede municipal. Sempre pensando na biossegurança de nossas crianças e profissionais da educação, hoje iniciamos a entrega de mais um kit de proteção, compostos de três produtos anti-septo, que vão para cada servidor da rede municipal. Vai auxiliar nos cuidados com as mãos, os cuidados corporais e também do vestiário. Além desse kit, toda a escola vai receber os galões para a higienização também dos ambientes, aí onde as crianças vão estar cada vez mais seguras e a gente ir na luta contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria de Educação, houve uma grande aceitação por parte dos pais em relação ao retorno escolar e as medidas que estão sendo tomadas. A gente percebeu, tivemos muito retorno positivo, muitos pedidos já vinham sendo feitos, principalmente para a educação infantil. Toda essa organização foi muito bem estudada para completar um metro e meio, um distanciamento. E a educação infantil, as turmas de educação infantil, elas têm um número reduzido já de alunos, chegando a 16, 17 por turma. Isso favorece, então, essa retomada com mais crianças de nossas escolas.